Cadê o lanche? Cadê o lanche? Cadê o lanche? Aqui o lanche! Desce as parrigas, não! E aí o cavalo desce! E aí, mano? E aí? O homem aqui, cara! Onde está acontecendo? Tu vai? Vamos! Não, tem aqui! Tem aqui! Vamos lá! 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 Ele trouxe dininho porque é mais barato! Eu vou atrasar ele porque ele não vai ocupar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Mas o combinado foi o lanche! Mas o combinado foi o lanche! Pô com a volta dela! A gente quer ver como é que só chupa, como é que é. A gente quer que o pai tenha entendido que o pai tenha entendido que o pai tenha entendido. A gente quer que o pai tenha entendido. Eu mostro para nós como é que se eu sou chupa. Para baixo, para baixo, para baixo. Para baixo, para baixo. Como é que é, ele bota tudo isso na boca. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí 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 Não, não. Simba o cor, simba o cor. Não saia do mar, aceita a brincadeira, não. Aceita a brincadeira, não. Eu quero esse pão de dinheiro aqui. Aceita a brincadeira, não, Dono. Fica tanto tempo no sol que você quer estar com a marca. Não tem sabor de borra. Dá uma boquinha? Ei, ei, ei. Ó. Você está fazendo isso, não. Mostra a boca para cá, dá um beijo. Pode não, pode não. Como é que limpa a boca? Como é que limpa a boca? Que limpa a boca? Que limpa a boca? Tá bom? Olha para cá, moleque. Olha aqui. Cargou. Ah, mas cargou, talvez que te estimelou. Ah, poxa, tudo furado. Agora você vai ficar devendo, viu? De quem? Fala assim, a próxima vez eu trago um pouco com a mota dela, eu vou chupar mais... Ô. Que legal! A mone cara vai deixar a marca. Até agora eu me lasquei. Não vou chupar. Não vou chupar. Não vou chupar.